Boa noite Vamos ao que interessa Queria avisar a você amigo que quer ser youtuber Quer viver da internet Quer ganhar dinheiro com isso Quer ser uma pessoa Sabe Abriu as inscrições para o meu curso Curso do Whindersson Onde você vai aprender Tudo que eu fiz Pra chegar onde eu cheguei Aprender com o maior Você que quer ter um canal no youtube Que tem vergonha Não se acha criativo Acha que ser engraçado é um dom Acha que maquiar é um dom Entendeu Acha que post gamers é um dom Curso Lá no curso você vai aprender a perder a timidez A estimular essa criatividade A aprender a mexer nas redes sociais Pra divulgar seu vídeo Até mesmo você que não quer ver da internet Mas tem um artista Que quer divulgar o artista Você é cantor Que quer divulgar suas músicas Está bem acessível o preço Pra qualquer pessoa Dá menos que sei lá Cinquenta reais por mês Quem quiser dividir Por que meu amigo Você pegar um curso que é caro demais Não tem cheiro humano No mundo que aguente Então pra quem estiver interessado Para quem quiser O link está na bio do meu Instagram Você pode entrar no link E inscrever-se Porque as vagas são limitadas Então inscreva-se logo Então quem quiser fazer faz Quem não quiser Também não faz Também Também não Bugou Se quiser Porque também não vou ficar mostrando as coisas Que eu consegui com isso É ficar mostrando carro Ficar mostrando casa Porque senão vou parecer que eu estou fazendo propaganda Da Elex Free E não é É do meu curso do índice Lick na bio Beijo Cheguei em casa já iniciando os trabalhos aqui Vou já lhe usar O iPhone 8, hein Eu troquei o meu 7 lá na VB Store É esse Instagram aqui Pode seguir lá e Gente, eu estou muito feliz Meu curso, graças a Deus Está bombando Está picho Estou muito feliz, cara Muito elogio Quem comprou Muito elogio do curso Estou Estou realizado De verdade E você que está interessado Você que Você que, sei lá Comprou Tirou o boleto Não pagou ainda Está pensando As inscrições vão até Sexta-feira Sexta-feira Encerra as inscrições Eu vi algumas pessoas no Facebook Falando do curso E eu vou responder aqui Eu expliquei mil vezes Que o curso é para quem quer viver de internet Quem não quer Não compra Compra quem quiser Faz quem quer Não quiser fazer Não faz Oh meu Deus do céu Oh povo besta Meu Deus É isso aí meu amigo Olha Eu lhe desejo toda sorte Do mundo Cada um faz do seu jeito Cada um faz do jeito Que bem entender E do jeito que é melhor Para a pessoa Então Que seu canal cresça E que você consiga Viver de internet Eu só desejo Eu só desejo para você Tudo que eu desejo de bom Para a minha família Para os meus amigos Que você prospere Que seu canal Cresça E é isso aí Cada um faz do seu jeito Cada um segue Seus sonhos Do seu jeito Continue fazendo E manda os vídeos Para a gente assistir também Viu Tamo junto Ô mania besta Que o povo tem De comparar o preço Das coisas Meu Deus Ó Eu digo algo a você Se você acha melhor O curso de informática Faça o curso de informática Minha vida Faça É o eletricista Faça o curso de eletricista Eu avisei desde o começo do curso Você não quer viver disso Não é a sua meta de vida Viver de internet Querer ser alguém da internet Ganhar dinheiro com isso Não faça Faça o que você tem vontade De fazer Entendeu Tá Ah mas é O preço É igual o preço de É o mesmo preço De comprar um Fusca Pô Compre o Fusca Meu amor Compre o Fusca Faça o que você tem vontade De fazer O povo pensa Que a gente tá desesperado Enfim Quem ainda quiser se inscrever As inscrições vão até Sexta-feira É só arrastar aqui A tela pra cima Vai direto Por coisa de inscrição Do curso Tá E você lê tudo direitinho E é nóis Valeu Eu tô cansado Hoje eu trabalhei O dia inteiro Eu tô dormindo De ontem pra hoje Umas duas horas Tô atrás Correndo pra fazer paródia Pra fazer Fazer publicidade Fazendo tanta coisa Agora Tô indo dormir Agora Tá vendo que eu tô indo dormir Agora Esse horário